A operação alterou a rotina dos moradores. As equipes do Rony prenderam um suspeito. O comboio até a central de flagrantes incluiu dois carros apreendidos durante a tarde. Dentro de um deles estavam notebooks e uma máquina fotográfica. Ao passarem pela rua Arelião, os policiais vinham de outra ocorrência também na zona norte. No bairro Memorare, dois homens foram detidos. Eles estavam nesse carro e tinham um revólver calibre .38 e muita munição. Um deles já tinha passagem pela polícia. Um deles é o Alessandro, que é um dos gêmeos lá da Rizoleta, que é muito conhecido tanto pela polícia, quanto pela comunidade em geral da zona norte, pelas várias práticas de assalto a mão armada a vários comércios ali da região. Com o acusado Clésio da Silva Cruz, a polícia encontrou 25 pedras de crack, maconha embalada em pequenas quantidades e uma mochila com cerca de 400 reais em moedas e cédulas de baixo valor.